Olá, olá pessoal! No vídeo de hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o piercing. Eu furei recentemente o meu trago, que eu estava querendo já há muito tempo. E eu vim contar pra vocês um pouquinho da minha experiência, se doeu ou se não doeu. Eu também filmei no dia que eu furei, tá? E eu vou colocar o vídeo pra vocês aqui. Eu acho que até vou passar o vídeo pra vocês primeiro, e depois eu volto pra falar. Porque, pelo menos eu, antes de eu furar, eu ficava vendo muitos vídeos no YouTube e gostava de saber sobre a experiência, se doeu ou se não doeu, gostava de ver furando. Então, eu vou colocar primeiro o vídeo aqui pra vocês, e depois eu volto então pra falar um pouquinho sobre, tá? Fiquem agora com o vídeo. Pronto? Já são sanguíneas? O que é tipo, quantos de metrôs? É, mas se você tem um problema de pessoal, que a pessoa não acha que você não vai me informar. Não. Agora eu morro? Poquinho! Quase morrendo. Não vou mentir. Falar que não deu arrumada, gente? Um pouquinho. Confesso. Esse lado aqui é uma tragédia pra mim. Bom, gente, como vocês puderam ver, foi super rápido. Eu me surpreendi, porque foi assim, muito rapidinho mesmo. Uma coisa que me assustou foi o tamanho da agulha. Minha gata tá ali, tá, gente? Aqui. Aqui, gata. Quer dar um oi? Quer dar um oi aqui no vizinho? Quer dar um oi aqui no vizinho? Oi, pessoal. Eu sou a goida, a senhorita goida. Cuxa oi aqui no vizinho. Tá. 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 Então, gente. Ah, então. Quando eu vi o tamanho pelos, o tamanho do catéter, né? Eu me assustei um pouco, porque eu achei a agulha muito grossa. Foi usado um catéter 16. Eu não sei se todas as pessoas que furam tragos é com esse mesmo tamanho de catéter, mas foi o que foi usado em mim. E eu me assustei um pouco com a grossura. Mas, assim, foi muito mais tranquilo do que eu pensei. Como eu já queria há muito tempo, assim, fazia acho que uns dois anos que eu tava querendo furar. E eu ficava enrolando, enrolando, enrolando. É, com medo. Aí, eu fui com uma amiga minha, que a minha amiga falou, ah, eu marquei e tal, vamos. Daí, fui. Aí, a gente foi junto. Eu tinha me preparado psicologicamente pra uma dor muito, pá, sabe? Muito doída. E, assim, a maioria dos vídeos que eu via, as pessoas falavam que doía bastante por ser grosso e cartilagem e tal. Que doía muito. Então, eu já me preparei pra uma dor muito grande. E, gente, eu fiquei muito de cara porque foi muito tranquila. Na hora, eu só fechei o olho, assim. Mas, passou direto, assim. Não foi, não teve resistência de demorar pra passar do outro lado. Foi bem rapidinho. Uma coisa que eu não escutei. Na maioria dos vídeos que eu assisti, eu via as pessoas falando, assim, que escutava o barulhinho da hora que atravessava, assim, a cartilagem. Então, fazia um barulhinho por ser mais próximo ao ouvido, né? Mas, eu não escutei nada. Tipo, nada mesmo. E, a minha dor, colocando numa escala de 0 a 10, eu diria que a minha dor foi 3, tá? Então, foi muito de boa. Muito sossegado. Faria de novo tranquilamente. Mas, não quero, né, gente? Não precisa. Já tem aqui. Eu não quero tirar aqui pra não fechar. Mas, assim, super de boa, super tranquila. Assim, eu realmente me surpreendi. Porque eu esperava muito mais. Claro que vai variar muito de pessoa pra pessoa. O que dói pra mim, às vezes, não dói pra vocês. O que dói pra vocês, às vezes, não dói pra mim. Também vai variar da grossura da cartilagem. Tem gente que tem a cartilagem da orelha em si bem mais grossa. A minha, ela não é tão grossa. Então, pra mim, foi super de boa. Tá? Foi super tranquilo. Fazem... Hoje, amanhã. Na verdade, eu tô gravando num domingo. Amanhã, segunda-feira, vai fazer três semanas que eu furei. E, gente, eu tô de cara. Porque, tipo, ó... Eu consigo mexer aqui, tudo tranquilo. Empurra. Volta, ó. Tipo, tá de boa. Eu vou comparar com vocês pra esse aqui que eu tenho faz, tipo, uns sete anos que eu furei esse aqui do Elix, tá? Ó, ele é um só. Tá vendo? Dá pra rodar aqui. Ele parece que tem mais furinho, mas ele é um só. Acho que é cluster o nome desse piercing. Mas... O local dele aqui é Elix, tá? Na cartilagem. Esse daqui, gente, me deu muito problema pra cicatrizar. Na época que eu furei esse daqui, furava ainda na farmácia, sabe? Faz uns sete, oito anos atrás. Que, na verdade, não falavam muito sobre que não podia. Hoje em dia, não pode furar na farmácia, né? Até os furos, porque eu tenho três, né? Tenho três furinhos. E todos esses aqui foram todos na farmácia. E hoje em dia, não pode mais. Mas tem farmácia que ainda faz, mas parece que não pode mais. Por quê? Machuca os tecidos da orelha. Pelo que eu andei vendo, né? As pessoas falando machuca o tecido da orelha. Que a perfuração, ela vai perfurar sem machucar. E a pistolinha, como vai com aquela pressão. E geralmente, os brinquinhos, ele parece mais cadinha. Ele machuca o tecido da orelha. O que faz isso dificultar mais pra cicatrizar. E muitos outros problemas. E eu não sabia na época disso, né? Muitos anos atrás. Então, eu furei esse daqui na farmácia. E pra furar, gente, a minha dor foi zero. Esse daqui foi zero. Eu sei que tem muita gente que fala que esse aqui dói bastante. Eu não senti, tá? Pra furar. Tanto que quando a mulher foi e furou, ela falou pronto. Eu fui conferir realmente se tinha. Porque eu não senti mesmo. Eu não sei como, mas eu não senti. Só que, gente, a cicatrização disso daqui, do meu hélix, foi assim, muito ruim. Um mês, eu sentia muita dor. Foi começar a melhorar a dor depois de um mês. Mas ficou um mês a minha orelha latejando. Bem assim, tipo, foi bem ruim. Uma experiência bem ruim. Não conseguia dormir desse lado de jeito nenhum. Eu tomava banho, lavava o cabelo, gente. O cabelo enrolava aqui, assim. Nossa, pra tirar uma tristeza, assim. Realmente péssimo. E eu já fui meio que me preparando. Falei, nossa, eu vou furar de novo a cartilagem. Falei, vai ser terrível de novo. Não vou conseguir dormir, vou ficar doendo. E eu fiquei muito de cara. Igual falei. Minha dor de 0 a 10 foi 3. Não senti passar o piercing. Que é coisa que muita gente sente e fala que pra furar, tipo, é uma dorzinha ok. Na hora de passar o piercing dói mais. Eu não senti nada, nada, nada na hora de passar o piercing. Quando eu vi, ela já tava rosqueando a bolinha e eu nem tinha visto que ela já tinha passado. Então, assim, foi muito tranquilo. E não escutei o barulhinho também que todo mundo escuta da cartilagem rompendo. E o que me surpreendeu nesse piercing do tragos é que eu saí já lá do local, lá do estúdio que eu perfurei, sem nenhuma dor. Eu não tive dor nenhuma depois. Parecia que eu nem tinha furado. Tava, assim, super tranquilo. O que esse aqui ficou um mês inteiro doendo, esse daqui eu já saí sem dor. E eu fui pra casa e realmente, tipo, se eu não colocasse a mão, era como se eu não tivesse furado. Ele não doía. Claro que se eu fosse mexer, se eu encostasse a mão, se eu batesse, aí ele ficava dolorido. Mas, assim, dolorido. Não doía, não, bastante. E eu fui pra casa e fiquei normal, sem dor, super tranquilo. A única coisa que aconteceu, gente, foi que eu fui pra piscina. Eu não sabia que eu não podia, na verdade, isso aqui, do mesmo forma, eu tinha já pago uma excursão pra um parque aquático. Então, eu iria pra piscina. Aí, fazia só cinco dias que eu tinha furado e eu fui pra piscina. E eu tava, assim, com ele todo super ok, de boa. Mas, aí, depois que eu fui pra piscina, ele ficou vermelhinho, sabe? E ficou dolorido. Eu até, pra dar risada aqui, ó, que daí, não sei, meio que mexe essa parte aqui, ficou muito dolorido. E daí, eu fiquei com medo de inflamar. Cheguei em casa e passei uma pomadinha que eu tenho, Dermatizan, é o nome dessa pomada. Eu já tenho um outro vídeo aqui no canal que eu indiquei essa pomada, gente, pra quando a orelha tá inflamada. Porque quando eu furei o meu terceiro furo, desse lado, inflamou e ficou horrível, assim. Então, eu peguei e já cheguei, como eu ainda tinha a pomada, eu cheguei e passei a pomada. Um pouquinho da pomada, assim, um pouquinho da pomada. No outro dia, já tava ok. Sem dor, sem ficar vermelho, sem inflamar, sem nada. Então, eu não tive problema nenhum com esse piercing aqui do tragos, tá? Agora, vai fazer três semanas, amanhã que eu furei, e tá de boa, super tranquilo mesmo. Então, assim, como eu falei, varia de pessoa pra pessoa, tem pessoa que tem uma sensibilidade maior pra dor, sente bem mais dor. Tem pessoas que não, que tem mais resistência, tem pessoas que tem cartilagem mais fina, tem pessoas que tem cartilagem mais grossa. Então, tudo depende, tá? Mas a minha experiência foi super positiva com o meu piercing do tragos, não tive problema nenhum. E, tipo, se você quer fazer, acho que você tem que ir lá, criar coragem e fazer, tá? E eu amei. O resultado tá aqui. Eu ainda quero trocar essa joia, porque o dia que eu furei, ela tinha só no prata. E, como vocês podem ver, os meus são todos douradinhos, né? O que eu uso. Então, eu quero comprar uma de ouro pra pôr aqui, porque... Por isso a gente não fica tirando, né? Ainda mais... Esse aqui eu ainda troco mais, sabe? Mas esses, assim, do tragos, é mais a bolinha mesmo que a gente usa, uma pedrinha, então é uma coisa que você não fica trocando. Então, eu quero ver se eu compro um de ouro pra pôr aqui. E... Pra ficar mais harmônico. Eu ainda tenho vontade de furar aqui, que é o conche, né? Que eles falam, que é pra pôr aquela argolinha. Eu acho super delicada, acho que fica super lindo. Mas, pelos vídeos que eu já vi, diz que dói bem mais do que o tragos. E eu acho que dói mesmo, porque é uma cartilagem mais grossa. Então, eu já acho que vai doer mais. Então, ó, por enquanto eu ainda tô analisando. Eu sempre espero um pouco, penso bastante, até eu criar coragem de fazer. E nessa orelha aqui eu não tenho nenhum, tá? Só o primeiro, o segundo, o terceiro furo. Então, nessa orelha eu tinha vontade de fazer aqui, aqui. Como que é o nome desse? O Dave? Dave ou Date, não sei. Que é pra pôr aquele coraçãozinho. Eu tenho vontade, que também diz que dói horrores. Diz queixo que dói mais ainda que o conche. E é isso. É isso, meu povo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que tenha tirado um pouquinho das dúvidas. Ai, me conta. Se você já tem aqui no tragos, me conta se coçou. Gente, porque eu sinto tanta coceira nele. Ele coça assim por dentro do ouvido. Aí, nos primeiros dias que eu não podia ficar mexendo muito, que era mais dolorido, né? Se mexesse, porque no normal não doía, como eu falei. Eu pegava um cotonetezinho e passava assim por baixo e ficava coçando. Porque o meu coçou muito. E às vezes eu ainda sinto bastante coceira. Só que agora eu já consigo, né? Mexer melhor e tal. Mas muita coceira. Me contem aqui nos comentários quem já tem. Esse por isso também sentiu bastante coceira, tá? E como é que foi a questão de dor. Me deixam as experiências de vocês. Quem tem aqui no conche e no Date. Dave, Date. Me conta também como foi. Se deu muito. O que vocês acharam sobre cicatrização e tudo mais. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.